Música Bom, como já era esperado por boa parte da comunidade, foi banido o Marvel Era um ban aí que muita gente estava pedindo Eu não sei se era um ban tão necessário em relação a ser um deck opressor e impossível de ganhar Na verdade tem muita resposta para o Marvel no formato Porém o maior problema foi que ele estava ocupando uma boa parte do metagame Era mais de 30% do metagame standard E isso faz com que o deck seja um pouco mais visado na hora de analisar a saúde do formato Então a Wizards deu a preferência por banir o Marvel O que faz muito mais sentido do que banir o Lamog, como algumas pessoas estavam dizendo Afinal de contas, se você tira o Lamog, tem outras peças que entrando no turno 4 através do Marvel Podem fazer diferença no jogo Muitas vezes o Marvel mesmo ganhava através da Chandra E não do Lamog Então a gente pode esperar que o formato vai ficar um pouco mais diversificado Porque o Marvel acabava oprimindo muito os decks que eram mais mid-range Então eles vão poder voltar E com isso a gente continua com aquela insegurança Em relação a muita gente estar saindo do T2 por conta da insegurança de ter o seu deck banido Mas eu acho que é importante isso para o T2 Porque a gente vê que a Wizards de fato está se preocupando com a saúde do formato Por mais que a gente concorde ou discorde das opções tomadas O fato de estar sendo visto, de estar sendo estudado Talvez mostre o quanto o formato é importante Para a Wizards é o formato oficial, para a competição Então a gente espera que nos próximos isso não precise ocorrer Que tenha um cuidado maior na hora de desenvolver os blocos Principalmente agora que vai ter uma mudança dos blocos Então era um ban que estava sendo muito pedido pela comunidade Principalmente entre os pro players Mas não era um deck tão forte, tão opressor quanto foi o Copycat, por exemplo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí